Sabe quando você precisa muito escutar um áudio ou uma música qualquer através do aplicativo oficial do YouTube sendo executado em segundo plano ou fazendo outras atividades e você não consegue porque o aplicativo não permite? Pois bem, estou aqui com a super dica para passar para vocês e vou mostrar para vocês como fazer esse procedimento, como executar a música e áudio do YouTube em segundo plano ou com a tela bloqueada sem necessidade de nenhum aplicativo. Então já vai deixando aquele like para fortalecer e para que o YouTube possa recomendar essa dica, essa super dica para mais pessoas visualizarem. Vou rodar a vinheta, já já eu volto. Pois bem pessoal, e aí? Tudo beleza? Então vamos lá mostrar essa dica que não precisa de nenhum aplicativo a não ser do aplicativo nativo que já vem instalado geralmente em qualquer smartphone Android que é o Google Chrome. Acessou o navegador, acessou o site aí youtube.com, fez seu login ou seja lá o que for, você pode fazer o login ou pode não fazer. Então vou acessar aqui os três pontinhos, clicar na opção versão para desktop e aí vai ser exibida uma versão para desktop no navegador Chrome. Vou escolher aqui a música que eu quero que execute em segundo plano. Vou dar um play aqui na música. Está executando em segundo plano, agora eu posso bloquear a tela. Bloqueou a tela, a música vai parar. Pois bem, então agora é só clicar de novo na tecla de bloqueio e vai aparecer aqui um mini play aqui, como vocês podem ver. E eu posso dar play e a música sendo executada aí em segundo plano ou com a tela bloqueada. Essas notificações chatas. Posso bloquear e a música está sendo executada em segundo plano, como vocês podem ver. Além disso, você pode fazer outras atividades no smartphone enquanto a música está sendo executada ou áudio qualquer, seja lá o que for, você pode fazer qualquer atividade no smartphone, que a música vai estar tocando lá e você pode dar pausa aqui no mini play. É uma dica, uma super dica, que é muito simples de executar e não precisa de nenhum aplicativo de terceiro, o que é mais importante. Então, basicamente é isso pessoal. Então não deixe de dar o like para fortalecer, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo aí, essa dica, esse truque, para mais pessoas terem acesso. Então vou ficando por aqui e até a próxima.